Parou, essa! Essa volta é toda, você tá academia do mundo! Essa é a sua academia! Vem! Eu chego, me sento, não perco o momento Ela já tá suando, fazendo aquecimento Com as mãos, na cintura, no joelho, vários pés Com a calça de leque, um topzinho, dois pés Tão linda na esteira, foi pra me dominar Te olho pelo espelho e você me faz passar mal Acaba o supino e vai pro voador Abrindo e fechando o calor Vai! Dona de futebol, não faz assim Vai me maté com a pedia Te ver malha É de paz Cata da academia Dota de mim Não faz assim Vai me matar qualquer dia E tem que ter malha De paz Cata da academia Atenção a desce Cata da academia Atenção a desce um ombro Muito bom Olha mas o meu ombro E vou provo pra você É só na rocha Pois, pra lá Pois, pra cá Vou namoro Vou namoro Só me deixa meu ombro A dor deaziada Que beija E terá se controlar O inimigo A meta A meta O inimigo É só me deixa Me chamando e me fazendo queixar Assunto um beijo que vai a dança Só que ela me enxerga Me chamando Sai do chão, sai do chão Agora vai, vai, vai Você tá rebolando, é de maranto Já tá mexendo, você tá querendo Vai, vem, 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 vem Vai, vem, vem, vem Desculpa minha verdade Você tá mexendo Você me deixa maluco, eu tô fico aqui Quando o dia, toda hora É sobre que nação de açuica Na sala do palco, de patas do peiro Porraio, liga do meu cabeçal Não importa o momento E o pacote começa a honrar Com o seu sapinho, com o meu caminho Eu falei E tu me enxerga E ela quer em seu cabelo 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 E ela mexe o bumbum Só pra minha culpa, vai, eu vou combinar Ela mexe o bumbum Só pra minha culpa, vai, eu Vou se deixar Deixar, deixar o cabelo É lixa Deixar, deixar o cabelo Deixar Deixar, deixar o cabelo Deixar O que é que ela quer? E ela quer em seu cabelo Se a caca, se a caca O que é que se o bumbum Ela quer em seu cabelo E 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 ela quer em seu cabelo Deixa o povo, deixa o povo, deixa o povo